Música En was voor mij die gewoon Música Je ogen branden als vuur door mijn hart Música Ook al zijn we twee leven apart Música Música Alleen jij laat me leven Jij maakt me echt Alleen jij laat me zweven Eu vou tudo o que você diz, vou mais um dia em meu coração Você é você Eu vou estar sempre por você. Eu vou não viver mais quando você não é mais para mim Eu não vou viver mais quando nós não são por você Eu vou te dar tudo o que meu próprio corpo quer Eu vou te dar tudo o meu próprio corpo Eu vou te dar tudo o meu 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 corpo E aí, você me deixa viver, você me faz muito E aí, você me deixa viver, por tudo que você diz Eu quero mais uma coisa que eu viver, eu sou você Eu vou sempre estaria com você Eu não vou viver mais quando você está no meu lugar Eu posso continuar a gör Eu não pico mais com você Eu vou mesmo você Amém.